Se enrolou na própria língua, com veneno se matou Falou mal da vida alheia que o castigo chegou Cobra suja e venenosa, que morou no meu jardim Graças a Maria Mulambo não chegou perto de mim Matou a cobra, rainha da falsidade Tem o Maria Mulambo que é amiga de verdade Matou a cobra, rainha da falsidade Tem o Maria Mulambo que é amiga de verdade Se enrolou na própria língua, com veneno se matou Falou mal da vida alheia que o castigo chegou Cobra suja e venenosa, que morou no meu jardim Graças a Maria Mulambo não chegou perto de mim Matou a cobra, rainha da falsidade Tem o Maria Mulambo que é amiga de verdade Matou a cobra, rainha da falsidade Tem o Maria Mulambo que é amiga de verdade Tchau, 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 tchau Obrigado.